Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Eu estou vestindo um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na aula de hoje nós temos a participação do nosso intérprete, o Jônatas. Vamos lá agora começar mais uma aula de ciências do oitavo ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos. É uma alegria enorme para a gente saber que vocês estão aqui, que vocês estão aí do outro lado acompanhando as aulas, que estão se divertindo, que estão tirando as dúvidas, né? Pegando, anotando ali as dúvidas que ainda ficarem nessa aula e tirando com os professores no momento do encontro de vocês, da aula presencial. Então, para a gente é muito gratificante isso. E na aula de hoje, a gente vai estudar sobre os cinco sentidos. Vocês já devem saber do que eu estou falando, né? O que são esses cinco sentidos. Então, nós seres humanos, a gente apresenta cinco sentidos que são responsáveis por captar as informações do meio. Esses sentidos são audição, olfato, tato, visão e o paladar. Então, esses cinco sentidos fazem parte da gente, né? Do nosso sistema sensorial. Isso é comum em todos os animais? Não. Existem animais que apresentam menos sentidos que a gente, existem animais que apresentam mais sentidos que a gente e existem animais que apresentam sentidos diferentes do nosso. Por exemplo, o golfinho e a baleia, eles fazem a ecolocalização. Eles emitem sons e a partir que eles encontram um objeto, esse som que ele emitiu é refletido. Isso faz com que o golfinho faça um mapeamento ali do ambiente. E esse sistema do golfinho e das baleias, ele foi replicado pelo ser humano na construção de equipamento que é chamado de sonar. O sonar, ele imita esse sistema que as baleias e os golfinhos têm. E ele é muito utilizado pela marinha e também pela Petrobras, né? Para eles conseguirem mapear ali o fundo do mar. Isso é muito interessante. Os morcegos também têm um sistema diferente do nosso. As tartarugas, elas têm como se fosse um GPS na cabeça delas. Elas conseguem voltar para ter os filhotes dela, colocar os ovos dela sempre naquela praia que ela nasceu. E isso a gente não consegue fazer. Então, é só para vocês verem. Hoje a gente vai estudar os cinco sentidos dos seres humanos, mas os outros animais têm outros sentidos que podem ser bem diferentes do nosso. Tem animal que consegue ter visão ultravioleta. Imagina! Isso é muito legal, né? Então, tem toda essa diversidade aí. Esse sistema sensorial, ele é responsável por pegar essas informações do meio e enviar essas informações para o sistema nervoso central. E vai ser o sistema nervoso central que vai decidir o que é que vai ser feito a partir daquelas informações que o sistema sensorial mandou. E quem vai executar essas ações é o sistema nervoso periférico, né? Por exemplo, aquele exemplo lá que eu já falei com vocês. Se eu encosto aqui nessa superfície, na frente do computador e ela está quente, meu sistema sensorial vai verificar que está quente, manda essa informação para o meu cérebro. Chega lá, ó. Ela encostou a mão naquela superfície quente. O que é que a gente tem que fazer? Aí o cérebro, o sistema nervoso central vai processar essa informação e vai decidir, ó. Fala lá para o músculo e para os ossos tirarem a mão dela desse lugar, porque senão ela vai se queimar. E tudo isso está acontecendo, gente, de forma muito rápida. A gente nem percebe, mas é desse jeito que acontece. E esses sentidos, eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Se a gente não tivesse esses sentidos, a gente ia viver no ambiente e ia acabar vivendo muito pouco. Primeiro, se a gente não tivesse esses receptores aqui da mão, que são responsáveis por perceber a temperatura, a gente ia se queimar, não ia perceber, a gente ia passar muito frio, não ia perceber. Se a gente não tivesse o olfato e o paladar, a gente não ia perceber, por exemplo, o gosto ruim nas comidas, o cheiro ruim quando aquela comida está estragada. Então, isso é uma questão de sobrevivência. Esses instintos, esses sentidos que a gente tem, estão relacionados aos nossos instintos de sobrevivência no ambiente. Então, esses sentidos, eles têm estruturas específicas que são responsáveis por captar essas informações do ambiente. E essas estruturas são chamadas de receptores sensoriais. Então, esses receptores sensoriais, eles recebem esse estímulo e transformam esse estímulo em impulso nervoso que vai ser enviado para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro. A gente tem receptores sensoriais de três tipos. A gente tem os quimio-receptores, que são aqueles responsáveis por perceber os estímulos químicos do ambiente. Então, eles estão mais relacionados com a questão de odor e de paladar. Nesse caso, eles estão relacionados ao olfato e ao paladar. Então, o cheiro e o sabor dos alimentos é um estímulo químico. Então, esses receptores, que são quimio-receptores, estão tanto aqui na nossa língua, na nossa boca, de uma forma geral, e também nas nossas narinas. Aqui na nossa mucosa nasal, a gente tem um monte de receptor sensorial do tipo quimio-receptores. A gente tem também os fotorreceptores, que são aqueles que vão capturar, captar os estímulos luminosos. Então, se é estímulo luminoso, está mais relacionado com o sentido da visão. E a gente tem os mecanorreceptores, que são aqueles que vão captar estímulos de movimento, pressão, som, temperatura e também de dor. Então, esses mecanorreceptores, eles estão espalhados tanto na nossa pele, quanto também no nosso ouvido. As ondas sonoras chegam até a gente, e esses mecanorreceptores percebem elas. Agora que a gente já conversou um pouquinho, vamos testar o que a gente aprendeu até aqui. E para isso, eu preparei esse game para vocês. Vocês podem acessá-lo apontando a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, ou então clicando no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que vai funcionar. Então, quando vocês conseguirem, pelo QR Code, pelo link acessar, vocês vão ser encaminhados para essa página daqui. Depois que colocou o nome de vocês, clique em começar. Ele vai carregar, você clica aqui de novo em começar. Aqui vai aparecer uma pergunta ou uma afirmação. Aqui são as letras que são possíveis. E aqui é a quantidade de vida que você tem para acertar essa pergunta. Então, aqui tem conjunto de órgãos e estruturas que permitem os sentidos. Vou clicar aqui na letra A. Tem letra A, apareceu. Letra N, também tem. Letra G, não tem. Já gastei uma vida. Letra S, também não tem. Então, letra O. Tem letra O. Letra I, também tem. Letra V, não tem. Já gastei mais uma vida. Letra D, também não tem. Só tenho três vidas agora. Letra M, achei. Letra S, também achei. Agora, letra E, também tem. Letra P, não tem. Só tenho duas vidas. Letra H, também não tem. Letra L, achei. Letra U, não tem. Acabaram minhas vidas, mas eu sei que vocês aí do outro lado vão acertar qual era a palavra, qual era o termo que estava escondido ali embaixo. E se vocês quiserem, depois vocês podem ir para a tabela de classificação, para vocês verem qual é a sua colocação lá no pódio, comparando com os outros alunos que também vão ter respondido a essa atividade. E aí, gostaram do nosso joguinho? Eu espero que vocês tenham gostado. Mas agora vamos continuar nossos estudos por aqui. Vamos falar agora especificamente sobre o sentido da visão. A visão é o sentido responsável por capturar, captar o estímulo luminoso e promover a percepção de imagens. Mas uma coisa importante, o nosso globo ocular, ele tem algumas estruturas que permitem a captação desses estímulos. Mas quem interpreta esses estímulos e forma uma imagem de fato é o nosso cérebro. Aqui atrás do globo ocular, a gente tem um nervo óptico que vai ligar o globo ocular até a parte de trás do nosso cérebro, que é o lobo occipital, que é responsável pela visão. Então, esse estímulo luminoso, ele passa por esse nervo óptico até alcançar essa parte de trás do nosso cérebro. Chegando lá, é que essa imagem vai ser formada, né? Esses estímulos luminosos vão ser organizados pelo nosso cérebro e vai ser transformado em uma imagem que é o que a gente enxerga. No nosso globo ocular, a gente tem duas células muito especiais que ficam localizadas lá na retina, que é a parte de trás aqui do nosso olho, que vai se ligar a esse nervo óptico. Nessa retina, a gente tem os cones e tem os bastonetes. Os cones, eles vão ser responsáveis por identificar as cores. E os bastonetes, eles conseguem perceber a relação de claro e escuro no ambiente e também a forma das coisas. Inclusive, tem pessoas que nascem com algum problema aí nesses cones e são as pessoas que a gente chama de daltônicas. Então, elas nascem daltônicas, tem esse distúrbio da visão, elas não enxergam em cores como a pessoa que não tem daltônismo enxerga. Por exemplo, não existe só um tipo de daltônismo, tem vários tipos de daltônismo. Os casos mais severos, as pessoas só enxergam tudo em preto e branco. Já tem casos em que as pessoas não enxergam determinadas cores, por exemplo, o vermelho, o verde e o azul. E tem os casos que essas cores, no caso, essas cores aí, vermelho, verde e azul, essas pessoas vêm tudo da mesma cor, uma coisa meio amarronzada. E tem também os casos de daltônismo, em que eles trocam, eles enxergam o verde e vermelho, o azul, verde. Então, tem essas situações aí. Agora, a gente vai falar sobre a audição. A audição é o sentido responsável por perceber as ondas sonoras e possibilitar a compreensão desses sonhos. E do mesmo jeito que ocorre na visão, a audição tem um nervo aqui que gruda, que conecta essas estruturas auditivas com o cérebro. O ouvido, a orelha, é a estrutura responsável por captar essas ondas sonoras. E essas ondas sonoras são percebidas pelos mecanorreceptores. E essa orelha, ela é dividida em três porções. A orelha externa, que é essa que a gente vê, o pavilhão auricular. Tem a orelha média, que é onde a gente encontra os três ossinhos, os três menores ossinhos que tem no nosso corpo, que é a bigorna, o martelo e o estribo. Então, tem esses três ossinhos aqui na orelha média. E conectados a esses ossinhos, a gente tem um tímpano. É um tímpano que vai ficar... O tímpano, ele parece uma membrana. Se a gente pensar na caixa de som, quando o som está muito alto, a caixa de som não fica fazendo umas coisas assim, dando esses estímulos? Então, o nosso tímpano, ele faz a mesma coisa. A onda sonora chega até ele e ele fica vibrando. Esse tímpano fica vibrando. E ele vai emitir essa vibração, né? Esse som para a parte mais interna da nossa orelha. E lá na orelha interna, a gente encontra a cóclea, que é essa estrutura daqui, que também pode ser chamada de caracol. E é, muitas vezes, as pessoas que nascem com deficiência auditiva, elas têm problema justamente nessa cóclea, que é a estrutura que vai interpretar esse som. quando recebeu o estímulo do tímpano, e lá ela vai pegar essas ondas sonoras e enviar através do nervo auditivo para o cérebro. Agora a gente vai falar sobre um sentido que eu acho que é aquele que a gente mais gosta de trabalhar, que é o paladar, né? Então, a estrutura do nosso paladar, que é a maior responsável por perceber esse estímulo químico, que é o do sabor, é a língua. A língua é cheia de receptores químicos, que são os quimiorreceptores, e nesse caso específico da língua, são as papilas gustativas. As papilas gustativas são os botõezinhos que a gente tem na língua. Se a gente olha a língua no espelho, a gente consegue identificar umas bolinhas. Essas bolinhas são as papilas, e são elas que vão perceber o sabor desses alimentos. E essas papilas, elas estão conectadas direto na base delas, tem uma rede de neurônios que conecta essa papila com o sistema nervoso central. E a gente recebe esse estímulo químico lá, pela papila gustativa, esse estímulo vai até o cérebro, e lá no cérebro a gente interpreta esse estímulo. Por isso que muitas vezes, quando a gente não consegue enxergar o que a gente está comendo, se a gente for um experimento, a gente for fazer aqui, fechar os olhos, e alguém for lá e der algum alimento para a gente, a gente primeiro absorve aquele alimento, sente o sabor, recebe aquele estímulo químico, e via para o cérebro. E o nosso cérebro ativa a nossa memória, e ele consegue identificar o que a gente está comendo só pela memória que a gente já tem guardada, caso a gente já tenha comido aquilo alguma vez na vida. Então, isso é muito bacana da gente perceber a integração que a gente tem entre o sistema sensorial e também o sistema nervoso. Da mesma forma, o paladar, ele está muito integrado com o olfato. Então, é muito comum a gente sentir o cheiro do alimento e imediatamente a gente lembrar do gosto dele. Por quê? Porque esses dois sentidos, eles estão muito integrados. E se a gente fica doente, fica gripado, fica todo congestionado, não consegue sentir o cheiro do alimento, parece que o alimento não tem mais o mesmo gosto. E é verdade mesmo. A gente também, quando come, a gente come pelo cheiro. Aquele cheiro mais gostoso, aquele cheirinho bom de comida, desperta a gente e faz com que a gente perceba melhor o sabor daquele alimento. Então, quando a gente está gripado, que não consegue sentir o cheiro, a gente também não consegue sentir o sabor de uma forma adequada. Então, e uma coisa importante, essas papilas gustativas não estão só aqui na língua, elas também estão nessa região de dentro da bochecha, elas também estão lá no... nessa região que a gente chama de palato da nossa boca, que é o céu da boca. Também pode estar na faringe, também pode estar na epiglote e na laringe, essas papilas. Mas elas estão mais concentradas na nossa língua. E o interessante é que, a depender de onde está a papila, ela percebe um sabor diferente no alimento. Então, as papilas que estão mais na frente percebem um tipo de sabor, as que estão mais na lateral percebem outro tipo de sabor, as que estão mais no centro da língua percebem outro tipo de sabor. E a gente vai ver daqui a pouquinho isso num vídeo que eu coloquei para vocês. Então, vamos lá ver esse vídeo e vocês vão conseguir perceber. Cada região da nossa língua percebe um sabor diferente. Vamos lá ver isso, como é que isso funciona. Smile and Learn Hoje vamos aprender sobre o paladar. Você já percebeu o sabor salgado da pipoca? Ou o sabor azedo de um limão? Por que os alimentos têm sabores diferentes? Tudo isso acontece graças ao paladar. O sentido do paladar nos permite identificar e conhecer os sabores dos alimentos. A língua é o órgão responsável pela percepção do sabor. A língua é coberta pelas papilas gustativas, encarregadas de coletar informações sobre os diferentes sabores e enviá-las ao cérebro através dos nervos responsáveis pela sensibilidade da língua. Existem vários tipos de papilas gustativas agrupadas em diferentes partes da língua. Existem cinco sabores básicos que as papilas gustativas podem captar. Doce, salgado, amargo, azedo e umami. Sim, você ouviu corretamente. O umami é usado para definir alimentos que são muito deliciosos. O sabor doce é percebido na ponta da língua. O sabor salgado nos lados. O sabor amargo na parte de trás, perto da garganta. O sabor umami no meio. E o sabor azedo nas laterais e na parte inferior. Existem muitas nuances e sabores produzidos pela combinação desses cinco. Você sabia que o olfato também participa do paladar? Por isso, quando estamos resfriados, parece que os alimentos têm menos sabor. Que interessante! Vamos imaginar que estamos comendo esta fruta. Quando ela chegar na boca, as substâncias químicas presentes na maçã entrarão em contato com as papilas gustativas que estão na língua. As papilas gustativas passam esta informação para o cérebro através dos nervos responsáveis pela sensibilidade da língua. O cérebro reconhece os sabores e também é capaz de decidir se a gente gosta ou não daquela comida. Esta maçã é super doce. Eu adoro! Ai, esse limão é super azedo. Eu não gosto! Cada um de nós sentimos os sabores de maneira diferente. É por isso que algumas pessoas podem gostar da mesma comida e de outras não. O sentido do paladar também nos ajuda a proteger a nossa saúde, pois assim não comemos alimentos estragados. Se o sabor não for bom, o cérebro vai enviar sinais para que a gente não continue comendo. O paladar é incrível e essencial para a vida. Você não acha? Então, gente, viram aí? Por isso, né? Como cada região da nossa língua percebe um sabor diferente, por isso que é importante quando a gente está comendo que a gente mastigue bem o alimento para que ele possa se espalhar por toda essa região. E aí a gente consegue explorar bem os sabores daquele alimento, consegue perceber bem os sabores daquele alimento. Agora a gente vai falar sobre o olfato. O olfato é um sentido responsável pela captação de partículas que vão estar presentes no ar e é por meio desse sentido que a gente consegue sentir os cheiros do ambiente. E alguns autores estimam que o ser humano seja capaz de diferenciar cerca de 10 mil odores. Já pensou? A gente consegue armazenar informações sobre até 10 mil odores aí no nosso cérebro. A gente consegue identificar. Então, a nossa principal estrutura responsável pelo olfato é o nariz. No nariz, nessa mucosa interna que a gente tem, tem os quimiorreceptores que conseguem perceber esses odores. Então, essa região, nessa mucosa, a gente chama de epitélio olfativo ou olfatório. Então, aqui é só para vocês verem como é que isso funciona. Então, aqui está as poças nasais, a abertura da nossa narina e aqui estão esses receptores ou que vão perceber os odores e estão conectados diretamente com o neurônio. Tem um neurônio aí conectado que é esse neurônio, essa rede de neurônios que vai levar essas informações até o nosso cérebro. Então, por isso que a gente consegue muitas vezes sentir o cheiro da comida. Você só pelo cheiro já sabe o que está sendo preparado ou então sentir o cheiro ali familiar, um perfume de alguém que você conhece. Você já consegue identificar. Poxa, esse perfume é de tal pessoa. então é isso que o nosso olfato faz. Agora a gente vai ver o tato. O tato é o sentido que vai ser responsável por captar estímulos táteis. Ele consegue sentir pressão, consegue sentir a diferença de temperatura, captação de estímulos de dor também. Está tudo isso aqui no nosso tato. E a gente só tem o tato nas mãos? Não. É nas mãos que a gente tem a maior concentração desses mecanorreceptores, principalmente na ponta dos dedos. A ponta dos nossos dedos é muito sensível. Mas a gente tem esses mecanorreceptores espalhados por toda a nossa pele. Em toda a nossa pele a gente tem eles. Só que, claro, tem regiões que a gente tem eles em menor concentração. Por isso que a gente não tem tanta sensibilidade nesses lugares. Tem gente que quase não tem sensibilidade aqui nessa parte de trás das costas, porque tem a menor concentração desses mecanorreceptores. Já se você ver nessa região da nuca, ela é muito mais sensível. A gente consegue perceber bem qualquer estímulo aqui nessa região. Então vai depender da região do corpo pra gente conseguir perceber essas variações. E não é só na nossa pele que a gente tem esses mecanorreceptores que percebem esses estímulos do tato. A gente também tem nas nossas vísceras, dentro do nosso organismo a gente tem esses mecanorreceptores aí também atuando. uma coisa muito importante, cada receptor consegue perceber um tipo de estímulo diferente. Então a gente tem um mecanorreceptor que percebe os estímulos de dor, a gente tem um mecanorreceptor que consegue perceber o estímulo de calor, tem outro que consegue perceber o estímulo de pressão. Então cada mecanorreceptor consegue perceber um estímulo diferente. Eles são muito específicos, não é assim. todo mecanorreceptor que está ali na pele consegue perceber os mesmos estímulos. Não, tem um que só percebe dor, outro que só percebe temperatura, outro que só percebe pressão e por aí vai. E aí pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante sobre os nossos cinco sentidos e o quanto eles são importantes para a nossa sobrevivência. por hoje, a gente vai parar por aqui, mas eu sei que vocês vão ficar aqui acompanhados os professores de vocês discutindo mais sobre esses conteúdos durante a aula. Eu vou morrer de saudade, mas a gente já tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então, gente, eu fico por aqui e espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, gente. E aí